Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje estou aqui no Projeto Jaíba para mostrar para vocês um sítio à venda. Estou com o proprietário aqui, dona Solange. Tudo bem, Solange? Tudo bem. Tudo em paz? Tudo em paz. Tudo bem, seu Jefté? Tudo bem. Jefté? Correto. O nome dele é um nome difícil, é um nome bíblico, né? Bíblico. Que passagem da bíblia que está? Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11, Jefté. História bonita lá, confere. Olá pessoal. Dona Solange é muito animada, eu conheci bastante com ela aqui. Seguidora nossa também, né Solange? É verdade. Três anos, né? Se eu não sigo ele. Três anos já. Pessoal, o sítio aqui são seis hectares e meia. Tem quatro de limão, já está produzindo, está tudo desse jeito aqui o limão, né Solange? Todo, bonitão. Olha, pega agora no chão aqui. Quatro hectares de limão, produção e duas e meia de mandioca. Duas e meia de mandioca, só das duas e meia. Tem novinha, plantada tem vinte e oito dias hoje. Duas e novinha, e meia vocês já estão acabando de colher, né? É, uma hectare e meia nós já colhermos. Só um restinho para colher. Tá. E tem cento e duas covas de banana. Certo. Vamos mostrar, vamos sair aqui e mostrar os detalhes para vocês. O contato vai estar abaixo, é o contato dos dois, o seu vai ficar aí, né? É, a irrigação toda reformada. O contato é o meu telefone. O seu telefone, eu vou colocar aqui. É toda irrigada, pessoal, aqui eu vou mostrar aqui a bomba. Vamos sair mostrando aqui, ó. Toda irrigada no microasprensor? Microasprensor. Filtro novo. Mostra aqui, né? Faz salão. O canal passa aqui na frente, o canal de água, né? Aí lá do canal, essa água vem para esse reservatório aqui, ó. E do reservatório a bomba puxa. A bomba está aqui abaixo, ó. A bomba de sete cv e meio. Aqui. Ali é o painel para acionar a bomba e o sistema automatizado, naquela caixinha ali dentro. Né? O programador que... Onde é que você programa para poder irrigar. Aqui tem relógio noturno, que a gente irriga à noite. Tem que ser programado ali. Para baratear os custos da irrigação, né? O filtro também é novo. Ele trocou o filtro agora de pouco. Isso. Isso aqui é para poder filtrar a água, para não passar impureza, para não entupir os microasprensor. Então, seis hectares e meio, toda irrigada. E já plantado também. Limão e mandioca. Contado, vai estar abaixo, solange. Vou pegar o telefone aqui agora e sair ambando com eles e mostrar o terreno todo de volta. Está todo cercado também? Todo cercado. Todo. Vou mostrar os detalhes lá. Aqui a entrada do sítio. Mostrar a cerca, né? O canal. E tem um... Tem uma surpresa também. Está aqui colhendo limão aqui atrás. Aqui, ó. Olha quem está mais nós também que veio aqui conhecer o sítio aqui, ó. Olha isso aí, pessoal. Tudo bom com você? Oi, gente. Um sítio à venda um pouco diferente. Seu Ailton está aqui também, ó. Vem mais nós também. Limão não vai faltar, né? No sítio. Está bonito, né, senhor? Por sinal, muito graúdo, né? Eu vou até levar um, viu? Fazer a vontade. Olha bem o sítio, que o sítio está ótimo. Vocês querendo possuir um sítio bom aí, ó. Isso, vai. Obrigado pela... Negocie aí através do canal com os donos aqui. Olha lá, solange. Primeira qualidade. É. E autoprodução. Olha aí como é que está o limão. Está de jeito aí. Tem um limão novinho. Tem um já que está meio... Murchando ali já, ó. Mas a gente faz produção o limão. Está bonito o limão. Essa árvore vai sair agora. Eu vou mostrar para o pessoal ali. Vamos lá. Vamos lá agora mostrar. Bonito, não está solucionando o limão? Está bonito. Lá para frente, o limão vai estar lotado de limão, ó. Aham. Olha, pessoal. O canal passa aqui na frente, ó. Tem vizinho, né? Que mora aqui. É bem povoado. Ó. O canal passa aqui na frente. Muita água. Vou mostrar todos os detalhes para vocês. Eu vou ficar devendo só filmar e do drone, pessoal. Meu drone até agora eu não consegui a bateria, viu? Mas eu vou mostrar aqui as imagens. Aqui por baixo. Vai ficar bem mostrado. Não vai ter dúvida, não. Tem uma ideia de jeito aí, ó. Aqui é pertinho da frente 3 também. Esse aí está indo lá na frente 3. Ô, ô, Solange. Deixa eu perguntar aqui quantos quilômetros dá na frente 3. Eu vi, não consegui medir no carro não, mas é perto. Dá quantos quilômetros aqui na frente 3? É pertinho, né? É 2 e pouco. É que eu não cheguei a medir, não? Eu cheguei a 3. Mais de 2, mas não cheguei a 3. Pronto. Vou mostrar aqui. O limão está bonito, ó, Jefferson. Ó. É. E vamos seguir aqui até sair lá na... Olha que pé do limão bonito aqui, pessoal. Esse aqui está bonito, ó. Tem uns que parece que carrega mais, né? Essa aqui está bem carregada, ó. Está carregada, ó. Está carregada. Perdim. Olha. Olha que você viu, ó. Está uma maravilha. Olha que limão lindo. Olha que maravilha, ó. Toda aqui, essa daqui para lá está toda dessa forma aqui, ó. Agora, essa aqui está mostrando mais amarela, não sei se é outra qualidade, está mostrando um pouco, mas agora esse aqui está um verde bem escuro e muito carregado. Vamos continuar para cá, até chegar no plantio de mandioca. A qualidade da terra... Nossa, muito boa ideia. Aqui, pessoal, a qualidade da terra. Ele já cavou com aqui, ó. O pessoal gosta muito de olhar. Terra fofa. Isso aqui é interessante. Maravilha. Aqui, ó. Ela é uma terra mista, viu? Aqui produz batata inglesa, mandioca. Terra mista. Produz tudo aí. O pessoal sempre pede para fazer esse detalhe aqui, ó. A qualidade da terra é muito bom mesmo olhar isso aí. Quem entende, só olhar aqui ele vai saber que é uma terra mista, né? É boa para muitos tipos de cultura. Até banana, hein? É. Chega lá no plantio de mandioca. E o bom é que ele é todo cercado também de... Com cerco de arame liso, né, senhor? Todo cercado. Quem quiser criar gado também pode, né? Também do limão pode, pode. Só que o problema é que já está plantado de limão, não é um... Não é interessante. Tem até aproveitar a produção do limão, né? O limão está quanto agora a caixa, o senhor sabe? 50. 50? Então está bom, né? O limão não oscila muito, não é o que está bom, não é o que está ruim, mas... 50 reais está bom. Aí, vocês vendem o pessoal aqui mesmo, no projeto, passa comprando aqui, né? Isso. Eles virem para mim, né? Já, já, achei... Vai até na minha casa, procurando para comprar limão, né? Certo. De mandioca. Uhum. Mas, semana, nós vendemos mandioca. Uhum. Meio hectare de mandioca. Uhum. Está bonito, o limão está bem carregado. É benção. Muitos frutos. Muita benção de Deus, viu? Chegar a esse ponto demora, né, Solange? Nossa, é maravilhoso. Alto produção. Ali, ó, nós ficamos as mandioca, ó. Ah, pessoal, aqui, ó. Ali foi as mandioca. Lá você já colheu, né? Aquela parte lá. Isso, você vai colher um tanto de mandioca. Meio hectare já está colhido ali, já, pessoal. Aí tem esse pedaço para colher ainda. Tem esse aqui, que é lá para dezembro. Dezembro nós vamos colher essa mandioca. Isso, e tem duas hectare lá. Está nova, vou chegar até lá também. Tudo plantado. Está com 28 dias. Isso. A irrigação toda aí, ó. Mico, as prensou. Terreno até naquela cerca lá. Naquele limão, vai lá, já é o proprietário, né? Aquela cerca para cá. Aqui é as bananas. Ah, plantou uma carreira de banana aí. É. 150 pés de banana. 150 pés de banana. Sim. Aqui nós temos dois pratados de mandioca. Isso, que é dois hectares de mandioca. Aqui. 28 dias, pessoal, que ele plantou. Olha como é que está bonitinha. Está bonitinha a mandioca aí. Olha, ó. Já começou a capinar aqui. Essa parte está capinada. Eu já fiz a pé, nós estávamos capinando. E tem aquela parte lá que tem que passar a enxada, correr a enxada aí. Olha lá. Aquela área todinha, Mante, ó. Até lá. São dois hectares, né? É. E o seu gestão, ele é preparado. Olha a faca com ele do lado aí, ó. Ó, entrado. Irlanda preparado. É legal, você tem que usar uma... Isso é uma ferramenta, né, seu gestão? É ferramenta. É ferramenta. É uma ferramenta. Não precisa cortar uma mangueira, cortar um pé de ave. Aqui iniciou a capinar, mas... Tem que correr a enxada em tudo isso, o gestão. Porque o mato cresce mais do que a lavoura, viu? É normal para a renda aqui. O mato cresce mais do que a lavoura. Tem um cara a capinar. Aqui eu capinei um dia só. É. Aí veio outra tarde, eu capinei um pouquinho. Vamos chegar até no final lá. Do limão, do plantio do limão. O limão continua para cá, pessoal. É muito limão. Quantos pés de limão aqui? 1.300 pés. 1.300 pés de limão. Já está todo ocupado. Hoje está ventando muito. Perigoso ficar meio ruim o áudio. O vento tem hora que atrapalha. Mas ainda dá para... A gente... Ir conversando aqui. Olha os pés, olha os pés, olha os pés. Olha esse cacho aqui, olha. Olha. Olha aqui. Bonito, mamãe. Você leva limão para a sua casa, esse suco lá. Não é isso, Gui. Olha aqui, olha para mim. É. Faz um suco. Faz um suco gostoso. Engeladinho. Eita. Aqui, ó. Ó, pessoal. Continua para cá, ó. A estuda é mandioca. Ó. Até naquela matinha lá, é o plantio de limão. E desse lado, o plantio de mandioca. É. Vamos chegar lá naquela reserva lá, que é o final do terreno lá. Só está quente, tá, sua mãe? Tá. A gente está queimando. Você não pegou nem um chapéu? Peguei, não. Olha, sua gestanha botou um chapéu na cabeça. Estou botando a minha aqui, porque o sol queima, ó. Olha que pena. Olha que carregadinho de limão. Olha aí, pessoal. Chegamos aqui no final da plantação do limão. Isso. Aqui tem uma estrada que passa, né? É. Por onde vem aqui do povoado da frente 3, a gente chega por aqui, ó. E o preço, olha lá. A gente, quanto você está ganhando o terreno? 180 mil. 180 mil. Isso. E você falou que pega uma casa na troca lá em Belo Horizonte? Isso. Belo Horizonte. E qual mais região ali perto ali? É. Floramar, Jardim Guanabara, Contagem, Lagoa Santa. Aí, pessoal. Viu? Quem mora nessa região que quer fazer uma troca por casa, fazer uma permuta, né? Eles pegam, né? Todas as regiões que ela falou aí. Facilita, né? A negociação, né, Solange? É. Facilita. Aí vocês vão lá olhar a casa. A pessoa vem olhar a terra, né? O contato vai estar abaixo de Solange. Esse é o Jefter. Agora eu vou sair aqui, ó. Plantio de limão e sair lá. Na beira do terreno lá, onde tem o canal. E mostrar pelo outro lado lá, assim. O sítio é bom. A plantação está toda aí. Cuidada. É. Pô, tá pro seu lado. Aí, ó. É. Vai plantar amendoim e plantar batata. É, ótimo pra mandioca, batata, amendoim. Melancia também é ótimo, viu? Melancia e guarda esse de terra aqui. Nós chegamos aqui no canto, pessoal, do terreno. Ali, ó. O canto da cerca, né? Que passa bem na cerca lá. Aqui tem uma estrada. A estrada que vem lá do povoado na frente 3. Ela vem aqui assim, passa na lateral aqui. Chega aqui e volta aqui, ó. E sempre o canal está aqui passando bem na frente do terreno todo aqui, ó. O canal de água. Até lá onde nós iniciamos o vídeo lá. O cercado de arame liso. Vamos chegar lá no final, lá para a gente finalizar o vídeo. E o contato vai estar abaixo aí de Solange. O esposo. Entra em contato aí e faz uma boa negociação aí de vocês. Ela já falou que ela pega a casa na troca também. Para facilitar, compara o pagamento, né? E o limão está bem cuidado. Está tudo limpo também. Estou vendo que o limão está limpo. Tem cuidado, só que é só continuar irrigando ele e colhendo, né? Quando estiver no jeito. O limão tem essa vantagem de fazer uma boa condução dele. Ele não para de produzir. Está sempre produzindo. Conseguindo saber conduzir ele. As podas, né? Com as certas. Os agrotóxicos que tem que usar. Os produtos que tem que usar para melhorar os frutos. Estou retornando aqui de onde iniciei o vídeo, pessoal. Já vou finalizar. E falar aí as opções, né? Que o casal oferece aí para... Em troca, né? Em Belo Horizonte. A região em volta ali. Na cidade vizinha lá. Os filhos aqui não têm casa ainda. Eles moram no povoado da Frente 3, que é aqui pertinho. Não tem casa. Quem comprar tem que construir ainda a casa, né? Já tem toda a estrutura do sítio e da irrigação, mas não tem a casa. Tá bom? Vou finalizar aqui agora. Chegando aqui. Pessoal, vou finalizar o vídeo aqui agora. Deixar o contato aí do... Do casal aí. Eu sou o Jeff Ter e Solange. Bom negócio para vocês. Também falar também sobre esse detalhe, Solange, que o sítio não tem casa, né? Eles moram aqui no povoado, na Frente 3, que é pertinho daqui, né? Dois quilômetros e pouco, né, Solange? É. Moramos de aluguel. O aluguel é baratinho. É. E o dono da casa, que nós moramos, ele interessa vender também. Quem comprar o terreno, quiser comprar lá a casa, é melhor do que construir aqui, né? E o aluguel é... Atualmente, R$400. R$400. A casa boa, né? Que eu vi lá, eu passei lá. Aarejada. Conheci a casa. Eu vou deixar o meu telefone. Água tratada também lá, a água da Copasa. Aham. Eu vou deixar o contato abaixo de Solange. Já está abaixo de Solange. O telefone é... Não precisa falar, não? Ah, tá. Eu deixo na descrição aqui do vídeo, né? Tá. O telefone dela fica na descrição aí. Ok. E o terreno, pessoal, é R$180 mil, que eles falaram, né? Seis hectares e meia. Toda plantada, com irrigação, com essa... Muita água aqui em volta. E... A água, você paga quanto de água aqui, Solange? R$450, mais R$500, quanto? R$450, R$500, para toda a área plantada, né? Seis hectares e meia, pessoal. Então, o pessoal questiona muito sobre se os valores da água... Ele está mais atualizado do que eu. O que ele está plantando aqui, né? Tem o cílio aqui. R$450, R$500. Seis hectares e meia. Toda irrigada aqui. Ele sempre está irrigando. Esse plantio aí. Faz troca numa casa, né? Você falou, no Belo Horizonte. Qual região ali mais do Belo Horizonte? Lágua Santa, né, gente? É, mais na região de... Mexa-bubá, que a gente mora. Jardim Guanabara. Jardim Guanabara. Tupi, Guarani, Floramar. Isso, então está. Bem explicado. Contagem. Contagem. Está bom, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo agora. Contato abaixo aí. Bom negócio para vocês. Vamos vir aqui para o Red Jaiba. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, Solange. Tchau, Sojenta. Tchau. Te abençoe. É um prazer. Deus te abençoe. Amém. Tchau, pessoal.